Música Glória a Deus, meus irmãos, nesta manhã, e a saldo a todos com a parte, Senhor Jesus, Jesus, graças a Deus, manhã de bênção na presença de Deus, tá bom? Aleluia, eu sou o Deoclésio Pedro de Acum, Aleluia, nós estamos no canal no Youtube, Deoclésio Pedro, o nome do canal, você pode se inscrever, Aleluia, apertando o nome, se inscrever, apertando o sininho, né? Aleluia, apertando o nome de todos, Depois, apertando o joinha, compartilhando com seus amigos, tá certo? Meus irmãos, Aleluia, a palavra do dia, glória a Deus, Nós estamos no livro do profeta Isaías, Isaías 55, O capítulo do livro de Isaías 55, versículo 6, 7 e 8, Três versículos da parte de Deus para nós nesta manhã, tá bom? Uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, Diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos, Glória, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, Involcai enquanto está perto, Deixe o ímpio, o seu caminho, E os homens malignos, Os seus pensamentos, E se converta ao Senhor, Que se compadecerá dele, Torne para o nosso Deus, Porque grandioso é em perdoar, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Nem os vossos caminhos, Os meus caminhos, Diz o Senhor, Oh glória, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Em nome de Jesus Cristo, Meu Pai, Tua palavra é fiel, É verdadeira, Digna de toda aceitação, Oh meu Deus, Oh meu Pai, Teu Espírito Santo, Possa, Falar, Com as pessoas do outro lado, Oh Espírito Santo, Da verdade, Revela o mistério, Da palavra, Meu Deus, Através, Do Teu Espírito Santo, O Espírito Santo, Da verdade, Que o mundo, Não conhece, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, De Deus, Oh glória, Amém. Meus irmãos, Glória a Deus, Eu gosto de meditar, No livro do profeta Isaías, Porque Isaías, Ele foi o profeta messiânico, Um profeta, Qual, Profetizou sobre, O Messias, Que é Jesus Cristo, Nosso Salvador, Aleluia, Foi, Isaías, Que falou sobre, A vinda, Do Messias, É o livro, Que fala, Sobre, O nascimento, De Jesus, O Emmanuel, O Deus, Conosco, Aonde, Isaías, Profetiza, Oh glória, Louvado seja Deus, O profeta Isaías, Meus irmãos, Usado por Deus, Ele, Libera essa palavra, Que é para nós, Nessa manhã, Ele diz, Olha, Buscai o Senhor, Enquanto se pode achar, Invocai, Enquanto está perto, Oh glória, Meus irmãos, Buscai o Senhor, Enquanto se pode achar, É tempo, De nós despertar, E buscar mais a Deus, Buscar mais a sua presença, Buscar mais a sua face, Como é que busca a Deus? Aleluia, É através da oração, É através do clamor, Glória a Deus, É através do jejum, É através de meditar na Bíblia, Estudar a Bíblia, Buscar o Senhor, Enquanto se pode achar, Aleluia, Agora nós temos a palavra na mão, Mas vai ter dia, E muitos vão querer essa palavra, Mas não vai encontrar, Glória a Deus, Porque quando, Porque quando, Jesus vinha nas nuvens, Buscar o salvo da terra, Como a Bíblia diz, Aleluia, Espírito Santo vai sair da terra, Vai começar, Aleluia, O sofrimento dos povos na terra, Esta palavra aqui, Não vai ter mais, Não vai fazer mais efeito, Porque o Espírito Santo, De Deus, Não vai estar mais na terra, Como está hoje, Aleluia, Por isso, Que a palavra, Tem um grande efeito, É porque o Espírito Santo, Fala no teu coração, Aleluia, Buscar o Senhor, Enquanto se pode achar, Envolcar, Enquanto está perto, Então não perca tempo, Busque a Deus, Enquanto você tem a palavra na mão, Estuda a Bíblia, Ore, Comece seu dia, Buscando a Deus, Em comunhão com Deus, Comece seu dia, Aleluia, Na presença de Deus, Louvado seja Deus, Presença de Deus, Aleluia, É a palavra, Quando nós, Dedicamos-nos a palavra, A própria palavra nos limpa, Porque Jesus disse para os discípulos, Vós já estão limpos pela palavra, Glória a Deus, E a palavra estava com eles, O próprio Jesus era a palavra de Deus, Glória, Então, Aquele que medita na Bíblia, Meio aventurado homem que medita, Nesta palavra dia e noite, Glória a Deus, Ele é limpo, Ele é purificado do pecado, Porque a palavra de Deus faz um efeito, Sobre o teu coração, Sobre a tua vida, E tu vai viver uma comunhão com Deus, Em espírito e em verdade, Como é bom servir a Deus, Meus irmãos, É tempo de buscar o Senhor, Aleluia, É tempo de invocar o nome dEle, Como é que invoca, É orando, É clamando, Ele está pronto para ouvir o teu clamor, Qual é o teu problema, Qual é a tua situação, Clama a Deus, Invoca a Ele, Como diz a palavra, Aí tu vai ver o resultado, Tu vai ver o agir de Deus na tua vida, Porque Deus tem prazer de ouvir teu clamor, Deus tem prazer em ouvir a tua voz, Orando, buscando a Ele, Ele se alegra, Glória a Deus, E dá ordem ao anjo para descer com o odre, Em busca da tua oração, O anjo colhe a tua oração com o odre, E leva até o trono de Deus, E manda a tua benção para a glória do Pai, Se tu creres, Clama mais, Busca mais a Ele, Invoca o nome dEle, Porque grandes coisas Ele vai fazer por ti, Glória a Deus, Porque o meu pensamento, Glória a Deus, Oh, aleluia, Oh, como é bom, Porque os meus pensamentos, Não são os vossos pensamentos, Nem os vossos caminhos, Os meus caminhos, Diz o Senhor, Oh, glória, O pensamento de Deus é alto, Assim como o céu, É distante da terra, Oh, meu Deus, É o caminho, É o pensamento de Deus, É muito alto, Não chega nem, Meio por cento, Do nosso pensamento, Pensamento de Deus é alto, É grande, Coisa grande, É coisa que nós não imaginamos, É coisa que nós não sonhamos, É o que Deus tem para nós, Oh, glória, Creia nele, Invoca o nome dEle, Está passando necessidade, Está passando dias mal, Clama a Ele, Porque Ele é justo, Ele não deixa um justo me indingar, Ele não deixa a sua descendência, Mindingar o pão, Oh, glória, Ele vai sempre abençoar, O homem, Que teme a Ele, Que invoca a Ele, Aleluia, Ele tem prazer, De abençoar, É por isso que Ele diz para, Aleluia, Jeremias, Oh, Jeremias, Clama a mim, Clama, E eu responderei-te, Está vendo aí, Ele responde sim, Se tu creres, Tu verás a glória de Deus, Ele vai responder a tua oração, Por isso que Ele diz nessa manhã, Buscai, Invocai, Enquanto está perto, Oh, glória, Não pare de clamar, Tem clamado, Já clamou muito? Clama mais, Não pare, Não pare de clamar, Porque a resposta é certa, Em nome de Jesus, Está bom? Pensamento de Deus, Pensamento, De paz, Não de mal, Mas pensamento de paz, Para ti, Para mim, Para nós, Nessa manhã, Oh, glória, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, É o nosso Deus, O Deus de Israel, O Deus de Jesus Cristo, Que é o nosso Salvador, Esse é o único Deus, Eu sou o Senhor, E fora de mim não há, Salvador, Oh, glória, Eu anunciei, Eu salvei, Eu fiz ouvir, E Deus estranho não ouve, Entre vós, Diz o Senhor, Eu sou Deus, Sou glória, Ele é o único, Os outros é baal, Os outros, Chutou, Quebra, Mas o meu Deus não, É de carne, É vivo, Meu Deus é vivo, Glória a Deus, Aleluia, Obrigado meu Deus, Obrigado Jesus, Oh, meu Senhor, Obrigado, Esta é a palavra do dia, Buscar o Senhor, Enquanto se pode achar, Invocar enquanto está perto, Você tem a liberdade, Você tem o acesso direto a Deus, Antes, Na antiguidade, No antigo testamento, Os povos, Não tinha, Essa liberdade não, De buscar a Deus, Assim como nós buscamos hoje, Não tinha, Eles tinham que ir até o sacerdote, O sacerdote que intercedia por eles, Glória a Deus, Hoje não, Nós temos o acesso direto, Depois que Jesus veio ao mundo, Para te salvar, Para me salvar, Aleluia, O acesso, Jesus liberou para nós, Através da morte, Da cruz, Aleluia, Aquilo que aceita Ele, Como salvador da sua alma, Tem acesso direto, Ele intercede ao Pai por nós, Ele está à direita de Deus, Intercedendo por mim, E por você, Então, Clame a Ele, Nesta manhã, Está difícil, O problema está, Aleluia, Grande, Grande é o teu Deus, Esse probleminha não é nada, É pequenininho, É pequenininho, É pequenininho, Diante do nosso Deus, Nosso Deus é muito grande, Pensamento dEle não é o teu, Aquele que tu nem imagina, É o que Ele tem, Preparado para ti, Coisas grandes, Coisas, Aleluia, Para te abençoar, Os grandes homens de Deus, Foram abençoados, Jó era muito rico, Abraão, Aleluia, Jó, Muito abençoado por Deus, Então as bênçãos de Deus, É para nós, Aleluia, Não se conforme, Com migalha, Glória a Deus, Nós somos servos, As bênçãos para nós sim, As migalhas, É para os cães, Quando aquela mulher canané, Foi buscar o milagre, Aleluia, Ela pediu as migalhas, Mas mesmo assim, Ela foi alcançada pela fé, Mas nós não somos, As migalhas não é para nós, É as bênçãos, Porque nós somos herdeiros, Aleluia com Cristo, Herdeiro de Deus, As bênçãos para mim, Para ti nessa manhã, Toma posse da tua bênção, Aquilo que tu está necessitado, Aquilo que tu está necessitando, Deus já está te abençoando, Creia tão somente, Nessa manhã, Está certo? Esta é a palavra do Senhor, Busque a Ele, Não pare de buscar, Invoque o nome dEle, E a resposta é certa, Da parte de Deus para mim, E para você, Está bom? Que Deus abençoe, Esta é a palavra do dia, Nós estamos no canal, Deoclésio Pedro, A palavra do dia, Aleluia, Se inscreva, Vocês estão assistindo, Os vídeos, Não estão apertando o dedinho, O joinha, Não esqueça, Meus irmãos, Abençoe, O teu like, Conta muito no canal, Para crescer, Está certo? Aperta o like, Não esqueça, Em nome de Jesus, Está bom? Se você conhece pessoas, Divulgue esse trabalho, Envie o like, Compartilhe, Aperta lá o vídeo, Aí tem lá, Compartilhar, Você aperta o nome, Compartilhar, Envia no WhatsApp, Para outras pessoas, Está bom? Que você conhece, Em nome de Jesus, E manda ela se inscrever, Para a glória de Deus, Amém? Meus irmãos, Vou orar por você, Senhor meu Deus, Meu Pai, Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, Tua palavra é fiel e verdadeira, Aquele que clama, Aquele que invoca o teu nome, Senhor, O Senhor está ouvindo o clamor, O teu ouvido não está gravado, O teu ouvido está aberto, Para responder a oração, Daquele que clama, Meu Deus, Em nome de Jesus, Abençoe cada pessoa, Que está do outro lado, Nessa manhã, Ouvindo essa palavra, Não importa o horário, Que está ouvindo esta mensagem, Deus, Em nome de Jesus, Abençoe, Concede o que ela necessita, Pai, Se for cura, Entra com cura, Se for libertação, Entre com libertação, Salvação de alma, Meu Deus, Em nome de Jesus, Oh meu Deus, Realiza uma grande obra, Na vida de todos nós, Necessitamos, Senhor, De ti, Necessitamos, De libertação, Libertação, Meu Deus, Completa a obra, Na minha vida, Na vida de todos, Que assisti, Esse vídeo, Pai, Abençoe, No nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, De Deus, Amém, Que Deus abençoe a todos, Para esse vídeo, Não ficar muito extenso, Glória a Deus, Finalzinho, Desse vídeo, Que Deus abençoe, Desse seu joinha, Não esqueça, Através do seu joinha, Esse canal, Vai crescer, Muito mais, Tá bom, Que Deus possa abençoar todos, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, De Deus, Fiquem todos, Na paz, Senhor Jesus, Oh glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus,